Fala pessoal, tudo bem com vocês? William Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Williams Celulares. E eu tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês que chegou essa belezinha aqui pra mim, ó, tá? Essa é a placa de um milhão de seguidores no YouTube, tá? Eu vou agradecer cada um de vocês que faz parte dessa conquista, mas eu vou abrir esse presente junto com vocês. Está lacrado, como vocês podem observar, deixa eu mostrar pra vocês a caixa, ó. É uma caixa grande, pesada, bem pesada, ó. E eu vou abrir junto com vocês pra que a gente possa ir conversando enquanto isso. Então vamos abrir. O rapaz entregou agora pra mim aqui, na minha loja. Então vamos abrir e ver como que é esse presentinho aqui. Eu tô até tenso aqui já pra abrir. Deixa eu só ver aqui como é que abre. Deixa eu só ver. Vamos lá. Essa é a placa de um milhão de seguidores. E eu tô abrindo ela agora junto com vocês, tá? Eu tô até nervoso, peço desculpas. Ó, 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 ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Ó, abri a caixa. Vem uma espuminha aqui em cima, ó, de proteção. Cara, que da hora, velho. Ó, vem uma cartinha aqui. Nossa, vem um cartão. Vou ler aqui pra vocês o cartãozinho, ó. Parabéns por atingir o marco do número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista. Desejamos que sua experiência seja excepcional. Este prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por Rick. Seu prêmio... Seu prêmio... Seu prêmio... Aqui temos avisos. Seu prêmio foi identificado e tal. Daí vem uma carta do YouTube, tá? Uma cartinha que é padrão do YouTube. Que é... O seu legado é maior que Vancouver, é maior que Veneza e é até maior que Las Vegas. Você atingiu a marca de um milhão de inscritos. Talvez você tenha sonhado com este dia ou nunca tivesse imaginado que chegaria até aqui. Tendo ou não sonhado com isso, não há como explicar a satisfação de descobrir que sua criatividade, suas ideias, sua voz falam para um milhão de pessoas no mundo todo. É claro que fazer a diferença na vida de tanta gente já não é um prêmio e tanto. Mas o seu trabalho nos orgulha tanto que esperamos que você aceite este prêmio ouro para criadores como símbolo do nosso reconhecimento. Pelo seu histórico, imaginamos que você crescerá ainda mais. E mal podemos esperar que você alcance o próximo marco, 10 milhões de inscritos. Pode parecer ainda muito distante, mas se lembra quando você estava animado para alcançar mil inscritos, verdade? Você nos surpreendeu. Seja sempre ousado, sonhe alto e nunca pare de criar. Você é a inspiração de tudo o que fazemos. Atenciosamente. Suzan Wonsiki, CEO do YouTube. Cara, muito legal. Daora, show de bola. Eu estou aqui, não me aguento aqui de alegria. Dá uma olhada, pessoal. Olha o tamanho disso daqui. É enorme, enorme, enorme. Enorme, linda. Eu vou tirar ela daqui para vocês verem. Linda e pesada. Pesada pelo que eu estou vendo aqui. Ela está embalada em um plástico. Deixa eu puxar aqui. Cara, antes de mostrar para vocês, deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem um papelzinho de reconhecimento do YouTube. Tem uma flanelinha, acho que para limpeza. É isso mesmo, ó. Eu acho que é isso. Mas vamos lá. Agora, deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar a placa ali. Deixa eu pegar essa belezinha. Cara, olha. Pessoal, sério mesmo, de coração, ó. Present to Williams Celulares for facing 1 milhão subscribers. YouTube. Pessoal, olha isso daqui. É demais, 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 demais. Eu quero aqui agradecer a todos que fazem parte dessa conquista. Agradecer a minha esposa que esteve comigo durante todo esse processo, durante toda essa caminhada. Agradecer a minha mãe, os meus familiares que estiveram presentes na minha vida durante todo esse tempo. Esse prêmio, ele não é de agora, não é de hoje. Não veio da noite para o dia, tá? Foram muitas, muito trabalho, muito suor para correr atrás de cada conteúdo, entregar cada conteúdo de qualidade. Quero agradecer a todos os parceiros, as pessoas que confiaram no meu trabalho e ajudaram a divulgar o meu trabalho, tá? O pessoal do curso Manutenção de Celulares, que é o André Cisp, o André Luiz da Isatec, Cícero Cowboys, que são grandes amigos hoje. Pessoal da Jacell ali em São Paulo, o Alisson, o Antônio. Pessoal da Skytech Solution, o Mohamed, a Michele. Todos, todos. Pessoal da Banggood, do site Banggood. Pessoal do site GearBash, que são parceiros do canal Williams Celulares. Pessoal da Blitzwolf. Além de inúmeros outros parceiros na quais eu tive na caminhada, que confiaram no meu trabalho, que divulgam o meu trabalho. Você que divulga o meu trabalho. Muito obrigado de coração. Sou muito grato a cada um de vocês por fazer parte e ajudar a chegar nisso daqui. Isso daqui não é só meu. Essa conquista é de todos vocês. Quero que vocês sintam isso daqui. Isso daqui é de todos vocês. Muito obrigado de coração. Espero que Deus abençoe e que a gente possa continuar crescendo junto. Eu comecei esse canal em 2011. Ou seja, o canal está com 2011 para 2020. São nove anos. Está chegando quase dez anos. Foram quase dez anos para conquistar esse prêmio. Foram quase dez anos para chegar nesse objetivo aqui. É lógico, quando eu comecei o canal, eu não imaginava que um dia eu ia chegar isso daqui. Mas isso é resultado de que vocês... É o significado que vocês gostaram do trabalho que nós estamos fazendo aqui. E nós esperamos cada vez mais... Eu espero cada vez mais entregar para vocês um trabalho de qualidade, com objetividade, com seriedade que vocês merecem e precisam. Espero que eu possa continuar ajudando muita gente. A gente formou muitas pessoas durante todo esse tempo. Muitas pessoas têm depoimentos positivos falando a respeito do quanto a gente ajudou e inspirou a mudar as suas vidas. Espero que a gente continue assim. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Isso daqui não é só meu. Isso daqui é de vocês. Muito obrigado por fazer parte da família William Celulares. Muito obrigado. De coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Isso daqui é de vocês também. Valeu. Tchau, tchau, tchau.